Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral, tá? Pra quem tá chegando em novo agora no canal, eu vim trazer pra vocês mais fabricante, tá? Aqui do Moda Sempre Santa Cruz. Pessoal, pra quem não conhece Moda Sempre Santa Cruz, fica aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, tá? E eles fabricam, gente, olha, short tactile, feminino, tem cada um, gente, cada cor mais linda do que a outra, tá certo? Eu vou mostrar o contato pra vocês, porque eles têm um preço muito legal. Agora, pra o verão, né? O pessoal vai vender muito, principalmente pra praia, né? Pra o dia dele, o pessoal gosta pra usar em casa. Então, é uma dica maravilhosa aí pra vocês, pra moda verão e tem um preço muito acessível, tá certo? Ó, deixa eu mostrar o contato pra vocês, é da Bronze e Mar, deixa eu focar aqui, né? Esse é o número deles pra vocês fazerem pedido, solicitar catálogo, saber valores de frete, tudo é pelo WhatsApp, tá, gente? Eu não tenho como passar nenhuma informação de frete e nem como mandar catálogo, é somente com o fabricante. E o número deles é esse aqui, ó, DVD 81992894060, tá certo? Eles ficam aqui no Setor Vermelho, na Rua H, Box 81, tá bom, pessoal? Então, é muito facilzinho de vocês encontrarem, eles enviam a partir de 20 peças, nas excursões, nos correios, transportadores, eles que enviam de todas as maneiras. Então, é, a partir de 20 peças é só vocês falarem com ele que eles enviam, tá? Tem tamanho, gente, MG e GG, né? Isso, amiga? MG e GG e tem muita variedade de cores, olha. O bom que aqui tem tamanho, né? Porque normalmente esses shortinhos, às vezes, são tamanho único e eles têm vários tamanhos, ó. Tem ele no verde, tem ele no lilás, preto. Deixa eu pegar um short desse aqui e abrir. Abre aqui, amiga, pra gente mostrar a qualidade do shortinho. Ele é no tecido tactile, tá, gente? Aí tem várias cores, ó. Tem ele no vinho. Vê como tá lindo o vinho, pessoal. Ela disse que um GG, veste até um 46, você falou, não foi? Isso. Olha, tem bolsinho. Só pra mostrar os detalhes aqui pra vocês bem direitinho, ó, o acabamento da peça. Tem o bolso aqui, ó, tá vendo? É bem reforçado. Olha a lateral travetado, né, amiga? Olha a costura dele, gente, do elástico, como é legal. Bem costuradinho, muito bem feita a costura deles. Olha, deixa eu mostrar aqui dentro também pra vocês verem, tá? Já vem aqui, ó, com a marca deles, né, que ele é a fabricação própria, como eu disse a vocês. Ó, travetadozinho aqui, né, porque não tem aquele problema, gente, de rasgar, né? Então tem o travete aqui também, ó, pra ficar bem reforçado a lateral. Aqui atrás, ele é todo lisinho, tá bom, minha gente? E o bom de tudo, pessoal, que eles são pessoas aí de confiança, tá certo? São parceria aqui do canal, então é mais um fabricante que eu vou trazer aqui pra vocês, que vocês podem comprar com ele sem medo. E o valor, gente, é apenas R$10,00 no atacado e R$12,00 no varejo, tá bom? R$10,00 apenas, gente, que é muito baratinho, né? Então dá pra vocês fazerem um pedido aí tranquilamente de 20 peças pra vocês já conhecerem o produto deles, né? Ver que são bons pra vocês já começar a confiar neles, porque, de verdade, gente, eles enviam tudo direitinho, tá certo? Eu tava pra trazer a mercadoria deles antes, só que eles tavam pra colocar o box deles aqui e agora eles se organizou e eles ficam aqui, ó, nesse setor vermelho, como eu disse pra vocês, na rua H, no box 81. Vou mostrar novamente o contato deles pra vocês falarem, tá certo? Não esquece de dizer que vieram através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso sempre ajuda bastante, tá, gente? Pra trazer os achadinhos assim pra vocês. Eu sei que vocês sempre arrasam quando falam, né? Então, ó, tá aqui o número tudo direitinho pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo também, tá? Ó, tem várias cores, ó, tem ele vermelho, verde, lilás, preto, tem branco também, amiga? Branco aí só. Branco, mas vai chegar, né? Ó, tem lilás, rosa, gente, muitas cores aí do catálogo pra vocês arrasarem, tá bom? Então, quando vocês vierem aqui, ó, é bem fácilzinho o setor vermelho, tá bom? Solicitem um catálogo com ele nesse número. Eu vou deixar na descrição o link também do WhatsApp. Vocês têm Instagram, amiga? Não, aí não, tá sem o Instagram. Tá sem o Instagram. Mas assim que eles fizerem, gente, eu tento botar aí pra vocês o link, tá certo? No momento vocês só vão falar aqui mesmo e eu vou deixar o link também do WhatsApp pra vocês, tá certo? Gente, aproveitem porque tá com um precinho muito legal e só que são bem arrumadinho, são bem feitinho, a qualidade. Como eu mostrei pra vocês, ó, o acabamento da peça, como são maravilhosos. Ele tem travete aqui, ó, tem aqui no bolso também, são muito bem acabadinho. Vale muito a pena, tem várias cores aqui, ó, tá vendo, minha gente? Então, façam aí o pedido de vocês, vocês vão gostar. Aproveitem aí pra uma moda verão, né? Que verão tá chegando com força, gente. Eu tô aqui, ainda nem é verão totalmente, eu já tô morrendo de calor. E pra quem vai vender moda praia, pra quem vai vender aí coleção de verão, é uma ótima opção aí pra vocês já ganharem um dinheirinho, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, tá bom, meus amores? E até a próxima, tchau, tchau! Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!